Fala aí galera do canal, tudo bem com vocês? Olha só, tô aqui na Cine System, tá? No Shopping Metrópole aqui, Ananindewa, aqui no Pará, tá? Vou mostrar aqui pra vocês a parceria aqui, né? Da Federal Associados com a Cine System e vou mostrar pra vocês como que vocês vão solicitar o ingresso do cinema, tá? Você vai fazer uma chamada de vídeo no contato que eu vou passar pra vocês Quem é associado, é claro, né? Se você estiver no meu grupo lá ou meu contato, é só chamar aqui na chamada de vídeo e você vai conseguir o ingresso Opa, boa tarde, tudo bem? Oi, eu queria solicitar o ingresso do cinema Tá no cinema? Isso, tô, o cinecista aqui atrás Espera aí, aqui, ó Ah, não, é o que eu vou passar no YouTube? Ok 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 Eu vou informar seu CPF pra gente ver? Meu CPF, eu vou já informar Galera, voltando aqui, tá? Dei uma pausa pra informar o meu CPF, da minha esposa também E tá aqui, ó Tá digitando, né? Ela pede o CPF pra consultar no sistema Basta tá em dia lá com a associação, tá? O pagamento da contribuição associativa tá ok E você vai conseguir pegar aqui o voucher, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Ela vai mandar o voucher agora Ó, tá digitando aqui Tá mandando o voucher, tá? Do ingresso Aí, dá pra assistir qualquer... Ó, mandou o primeiro Beleza? Ó Vou mostrar pra vocês, é um código Não tá dando muito pra ver aí Pera aí É um código, né? Ela mandou o primeiro Que é no meu CPF E a minha esposa também É associada E também vai mandar o dela Certo? A pessoa tem que tá presente, tá? Então, se tu tiver Com o chip da Federal Você e sua esposa A pessoa tem que tá presente Ela vai pedir pra pessoa Falar também na chamada de vídeo Certo? Pra tá solicitando o ingresso no cinema Beleza? Então tá aqui, ó Mandou os dois voucher Agora a gente vai pro cinema Assistir qualquer filme Que a gente quiser Em 2D, tá? Qualquer filme Sem o óculos Dá pra assistir Beleza, galera? Então é muito simples, cara Você que é associado E pro cinema aqui Da Cine System Parceria com a Federal Associados Beleza, galera? Então... Pronto, galera Já estamos aí, né? Fazendo o uso do voucher Que retiramos no contato aí Da Federal Associados, tá? Pra você que é um associado Use e aproveite, tá? Todo mês você tem um ingresso No cinema de graça E pra você que não é, galera Só falar conosco aí Planos de internet excelentes Com benefícios exclusivos, tá? Esse aí é mais um benefício Da Federal Associados Valeu! Então... Obrigado.